Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. O link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, vai lá na minha comunidade. O link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. E aí, rapaziada, mais um Brito Podcast iniciando aqui diretamente do Rio de Janeiro, rapaz. Agora a gente tá em terras cariocas aí, né não, Rogério? Diz aí. Isso aí, velho. E é isso aí. O que a gente tem que falar pra galera no começo sempre, Rogério? Se inscrever no canal. Isso, tem que se inscrever no canal, rapaziada. Dá o like no vídeo também, que é importante pra caramba. Porque quanto mais like, Vini, mais inscritos, mais pessoas vão vir, maior o canal vai ficar e melhor é pra todo mundo, né? Curte samba. Você que tá ouvindo, já dá o clique aí no inscreva-se, agir o sininho, vai ficar tudo em casa. É isso aí, ó, tá vendo? Ele já tá ligado, porque ele acompanha, acompanha, né, Vini? Lógico. Porra aí, o cara já tá ligado. Então, ó, se inscreva no canal, como o Vini falou, dá o like, comenta bastante. E também já siga o Vini lá nas redes sociais dele. Olha aí. Justamente, acho justo, hein? Não é? Acho justo. Não custa nada, não paga nada. Às vezes a pessoa gosta do trabalho, mas não sabe que é importante seguir, né, não? Vai lá no Instagram, arroba Vini Santa Fé. Aí. Vai lá no YouTube, Vini Santa Fé. Segue lá o nosso canal. Tem um monte de trampo lá e tá vindo coisa nova aí, então. Aí, ó, tá vendo? Então, tem muita coisa pra você acompanhar lá, então não dá mole. E outra coisa importante, se você quiser apoiar aqui o canal, além de assistir, que você já tá apoiando, tem a loja virtual, né, Rogério? Qual a loja virtual? Fala aí, Rogério. Vou botar você pra trabalhar bastante hoje. Leandro Brito. Loja do Leandro Brito, pô. Canal do Leandro Brito. Não, na verdade é o seguinte. Vamos lá. Tá meio complicado. Lojadobrito.com.br, Rogério. Me ajuda, pô. Tá meio complicado, pô. Te peguei desprevenido, né, pô? Não, eu comecei falando aqui sem ligar o microfone, mas agora... Agora foi. Aí, já liguei o microfone e já errei também. Ah, mas é assim mesmo. É tudo ao vivo. É meio que gravado, mas é ao vivo, vamos dizer assim, né? Não abre. Então é o seguinte. Lojadobrito.com.br, exatamente. Aí você vai ter lá, ó. O Rogério vai cortar pra essa câmera de cá. Agora vai ter a shoulder bag, que é essa pochetezinha. Muda o nome, né? O pessoal bota esse nome em inglês, não sei o quê. Mas é a pochetezinha de lado ali. Metida besta. Metida besta. Tem ali o boletom, tem as camisetas, tem muita coisa bacana lá. Então acessa lá, lojadobrito.com.br. Dito isso, Vini, prazerzão, meu irmão, te conhecer pessoalmente. Prazer, meu. Obrigado pelo convite. Valeu, pô. É nóis, pô. Eu já tava acompanhando há um tempo o teu trampo, né? A galera sempre mandava mensagem assim, pô, Leandro, tem que levar o Vini, tem que levar o Vini. E já tinha me chamado a atenção bastante do seu trampo, né? Porque a música que a série de um quarto só, pô, é um pipoco aí. Já tem o quê? Uns dois anos já tocando pra caramba? Ou mais? Foi lançado em 2018, né? Em 2018, né? Tem três anos. Três anos tocando muito. E é uma música maneiríssima. Aí veio o pau-perrecido, que já é uma música também que a galera, pô, tá rolando. Que parada é essa aí? A letra chamou muita atenção, né? Eu fiquei curioso, vai saber, pô, quem é esse cara aí, velho? Que já chegou com essas duas porradas aí e tal. Fala pra galera assim, quem é o Vini? De onde veio o Vini? Pra galera conhecer, né? Então, cara, eu sou de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Sou da Vila São Luiz. Eu sou de um bairro maneiríssimo lá da Baixada. Um bairro... Vou até puxar pra você o microfone assim, né? Tem bastante músico. Um bairro que tem bastante música. Lá eu nasci, fui criado. A música sempre teve ao meu redor. Minha família é uma família muito musical. É mesmo? Do samba mesmo ou de outras paradas? Mandar um beijo de Bidel. Ah, é teu primo? A gente começou junto. Pô, que maneiro, pô. Eu acabo aqui em Duque de Caxias, mas passou por um monte de grupo. E nunca desistiu, assim. Eu te dei um tempo de samba, um bom tempo. Porque eu era atleta, né, mano? É mesmo? De quê? Karatê. Pô, que maneiro. Defendia a seleção brasileira por mais de 10 anos, assim. Isso era a minha vida, saca? Meu sonho era ser campeão do mundo, mano. Bati na trave, quase fui. É, viu? Eu fui campeão, mas eu fui mesmo. E aí... Mas foi onde o campeonato? Chegou a participar do campeonato e tal e não ganhou? Muito. Eu fui campeão pano-americano, fui campeão de jogos sul-americano. Eu lutei o pano 2007 aqui no Brasil, fui medalhista. É mesmo, velho? Sério. Cara, então quase que a gente te perdeu pro esporte. É. Na verdade, assim, era a minha vida, né? Sim. Era a minha vida. Eu meti uma de cantor nas viagens e tal. E a música sempre esteve ali, mano. Sempre esteve ali. Mas eu só vinha pra música. Não é que eu decidi ser sambista, né? Eu precisei, saca? Foi necessidade. Foi, foi. Porque, assim, a gente que vem das classes menos favorecidas, né? A gente ainda tem... A gente já comete o erro de crescer e pra você ser digno que tem que ter uma carteira assinada, tem que passar no concurso. Cara, é o padrão, né? Tem um padrão. É, um padrão. E a música ainda... Infelizmente, ainda assim... A música, mas a música não dá calça a ninguém, não bota a comida. Você gosta de vagabundo, só quer cerveja, que eu sei o quê. E isso é muito ruim, né? Mas isso é uma parada meio que histórica, né? Tudo que vem do preto é defenestrado, né? A religião que vem de preto não presta. A música que vem do preto não presta. A capoeira era de marginal. Sempre é visto com maus olhos, assim. Se você for voltar lendo um pouquinho, de 300 a 400 anos atrás, você vai entender o porquê que é assim ainda. É, verdade. E aí eu não... Eu queria, eu gostava, sabe? Qual é? Mas meio que não. E aí, com... Beirando uns 30 anos, assim, o meu joelhinho deu tilt. E aí, rolou mais alguns problemas que a minha carreira terminou precocemente, né? Sim. E isso eu tava prestes aí pro segundo campeonato mundial da minha vida e eu tava, tipo, muito preparado, sabe qual é? Ia ser no Japão. Deve ter sido uma frustração gigante, então, né? Eu passei, tipo, uns 5 anos perdido batendo cabeça na vida, assim. Você tá com quantos anos agora? 36. 36, né? 27, mais ou menos, assim. E aí, fui morar em São Paulo, fui trabalhar e tal. E nada dava certo, né, mano? Trabalhou de que, assim, nesse período? Ah, ajudante de mecânico, ajudante de pedreiro, vendedor de óculos, vendedor de crédito consignado. Mas o quê? O que aparecia... Vendi quem tinha na rua. É mesmo, velho. Tudo lá em São Paulo? Não. Em São Paulo eu trabalhei na Chili Beans. Ah, bota ferro. Aquele foi o emprego mais maneiro que eu tive. Era uma loja conceito que tinha nós com a Freire. E lá tinha muita música. Tinha um pocket show todo sábado. Tinha um palco lá atrás, assim, sabe qual é? Ah, bota ferro. Rolava, não samba, rolava música e tal. E tinha muito vendedor ali que tava, tipo, tentando a carreira na música e trabalhava ali pra salvar uma parada e de noite cantava, né? O barba, o flecho, a galera. Trabalhava já com música. Eu não. E aí eu comecei a frequentar o samba de volta lá. Eu ia muito pro Vila do Samba. Sim, sim. Sabe qual é? Sei, já fui lá. Tinha uma amiga minha que morava lá. Já. Antes de eu ir pra São Paulo. Ah, vamos no samba, vamos no samba, vamos no samba. Vou te levar no samba que tu vai gostar. E fui eu pro Vila do Samba. Um domingo. É pra gosta do batuque de corda. Sim. E aí fiquei amigo dos caras, né, mano? E aí todo domingo eu ia dar uma canja lá, tá ligado? Domingo, folga, Vila do Samba. Vá. E aí passei um ano e pouquinho lá. E quando eu voltei eu já tava meio que inclinando pra música. Mas meio que não vai, não vai, não vai. Aí minha filha tava pra nascer já aqui. E aí fui trabalhar vendendo, não consegui nada e tal. E aí ia num pagode esporadicamente. Entendi. Aí aos poucos foi meio que se habituando ali. Mas quando eu fui pro fundo do poço mesmo. Já não conseguia mais trampo, não conseguia mais nada. Aí começa aquela velha história. Toca um tantã? Toca. Pô, salva a senha ali. E aí foi matando os cachês. Toca o pandeiro? Toca. Salva a senha ali. Aí meu compadre, porra, com pena. Falou, pô, mano. Vamos trabalhar na oficina lá, Felipe. Até me mandou um beijo pro Felipe. E aí tem uma oficina de câmbio automático. Sim. Sabe qual é? F22 câmbio automático. Aí fui lá, trabalhava. Trabalhava não, né? Ficava lá. Porque não sabia nem apertar um parafuso. Um parafuso. Sabe qual é? Mas aí fica aí que eu vou te dar um dinheiro por semana aí. Só pra ajudar mesmo, assim, né? É, que aí era o dinheiro que eu ia num pagode ou outro e tal. Mas tu já fazia composições, assim, só meio que... Não, fazia. Não, fazia. Mostrava, não mostrava pra ninguém, não. Mata-feira. E aí, nessa linha do tempo, eu separei da minha ex-mulher e tal. E fui morar nessa casa que eu comecei a fazer e não terminei, que é o castelo, entendeu? Que daí que surgiu. Mas é onde essa casa aí? Em Caxias. Em Caxias? Na Vila São Luís. Pô, então já que tu entrou no assunto, né? Como é que foi? Daí que tu teve a inspiração de... É, porque eu já ia pra alguns sambas, assim. E aí, eu conheci um cara que foi chave. É o Elias. O Elias é o compositor de Moro Lá. E aí, meu pai fez um samba. Meu pai é compositor também de samba. Ele fez uma roda de samba, que foi os coroas todos. Do Monarco, falecido Ilso Moreira, Luiz Grande, sabe qual é? Sim. Geral dos coroas. Aloysio Machado, Milanês. E foi a galera mais nova, que era Renato, João, Inácio, acho que foi. Não lembro se o Inácio estava. Mas foi a galera mais nova. E tu já era parceiro, assim, do João, por exemplo? Já trocaram ideia? É, não entendi. Eu surgi do nada. Eu caí de paraquedas, literalmente. E eu fiquei vendo os cabos que eu só via na internet. E aí, o Elias cantou esse samba. Moro lá, depois do final da linha. Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha. E quando Elias cantou esse samba, sabe qual é? Eu fiquei maravilhado, mano. Falei, puta merda, que bagulho lindo, cara. E ele, gente boa, ele saiu. E aí eu fui lá e perguntei. Eu estava ajudando. Levava cerveja para os caras. A água. Eu estava de staff. Sim. E aí perguntei para ele qual era desse samba. Ele falou, meu sobrinho. Tu pode morar onde for, meu irmão. Tu pode viver como for. Se tu pegar a tua realidade, por mais triste, mais feia que ela for, e escrever ela com beleza, isso aí é samba. Eu nunca mais esqueci disso. Belo conselho, né? Isso aí é samba, mano. É. Olha. Aquele bagulho me bateu com uma força sinistra. E aí, quando eu estava no auge da minha derrocada, assim. Muito ferrado. Para lá do fim do poço. Para lá. Para lá. Vem para lá. Pô, morei no castelo três meses sem água e sem luz, meu velho. Batei no cabeça. Papai de céu. O que o senhor quer de mim? E aí, um belo dia, eu tinha um violão. Que eu ganhei também. Esse moleque, eu não aprendi a tocar. Mas o Bidel tinha me ensinado uns acordes lá. E eu acordei com a melodia na cabeça, pô. E aí, um quarto só. E aí, eu fui olhando para casa e fui cantando a casa, pô. No meu castelo tem um quarto só. E amianto para cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta. Era a mala que eu viajava. Porque eu não tinha guarda-roupa. Tinha uma mala que eu viajava desde a época do Karatê, que era uma mala velha. E nessa mala ficavam minhas roupas. Minhas coisas ficavam ali. Do lado do colchonete que eu dormia. Era o guarda-roupa de uma só gaveta, tá ligado? Boto fé. E mora lá o passarinho verde da esperança. Isso foi saindo assim... No dia. Foi um papo de alguns minutos, assim. Quem tenta incessantemente. Como se tu estivesse falando uma parada para você mesmo. Para você não pirar. Ou algo maior. Literalmente um autoajudo para você. É. Para você não pirar. Para você não surtar. Porque eu estava a ponto de surtar mesmo. Se essa música não tivesse aparecido na tua vida, naquele momento, talvez a ladeira tinha sido pior ainda. Não. Mas na verdade eu já estava me entendendo como o Vinícius que eu sou hoje, saca? Tem uma parte dessa música que fala... Vida dolorida, pra lá de sofrida. Pra encher a barriga é preciso suar. Banho de caneco, partiu pro boteco. Pra guarda-sego mesmo. Tinha uma resenha toda segunda. Dos coroas, lá na Laureano. Que é um bairro vizinho da Vila São Luís. E toda segunda eles se reuniam pra cantar samba inédito. E como não tinha chuveiro lá em casa, eu pegava água na torneira da minha tia. Tomava um banho. Me arrumava e ia pra lá. Porque eu sabia que lá eu ia comer. Ia tomar um gelo e ia cantar um samba. Sabe qual é? Bota feira. Então eu ia pra lá. Pra ficar com os coroas e tal. E um desses coroas falou pra mim isso. Quando eu cantei essa música lá. Seu Simões. Ele falou, meu filho... Tá difícil, né? Falei, porra, tá foda aí. Essa música vai mudar a tua vida. Ah, porra nenhuma. Vou fazer o que com essa música? Vou engolir? Vou mostrar pra quem? Não conheço ninguém, meu irmão. Não vou pra lugar nenhum. Não tinha dinheiro nem pra vir pro centro do Rio curtir o samba. Vou fazer o que? Quem que vai ver isso, cara? Só que aos pouquinhos as coisas foram acontecendo. Sabe qual é? Uma grande chave da minha vida foi começar a me cuidar espiritualmente também. Sabe qual é? E aí mudou tudo. E aí eu comecei a vir. E aí mostrava as músicas. Eu trombei com o Renato uma vez num samba que tinha no Firme e Forte. Que era na Tijuca. Mas essa questão... Só um detalhe. A questão de se cuidar espiritualmente foi o quê? Achou uma religião. Achou uma religião. E aí começou a seguir. Mas já sabia, né? Macumbeiro já sabe. Só não vai, né? Sem vergonha. Já sabe, já sabe, já sabe. Só não vai. Que é outra parada que tem um preconceito gigante, né? Da galera, né? Por isso que eu falo, sabe qual é? Por isso que eu gravei um clipe com a guia de Exu no pescoço. Porque não tem que ter vergonha. Não é nada disso. Sim. Algo que me trouxe tanta paz, sabe qual é? Que me fez me tornar um cara melhor pra mim, pra minha mãe, pros meus familiares, pra minha filha. Por que eu vou ter vergonha disso? Não tenho, não vou ter. E vou gravar outro clipe agora com uma guia no pescoço de novo. Não tenho problema não. Aliás, eu quero fazer isso. Sabe qual é? Isso é maneiro, né? Porque eu tava até ouvindo tuas músicas e tem essa parada da questão política, né? Tu traz essa parada do preconceito. É uma coisa que o samba sempre teve. Eu tava até conversando com o Carica quando eu gravei com ele. Ele falou, Leandro, eu sinto falta, velho, dessa parada no samba, né? Porque se tomou um caminho falando de amor, que também é super maneiro falar, mas tem que ter essas vertentes, né, cara? É uma coisa que tá muito presente na tua música, né? Sim, sim. E você pretende manter isso, né? Sim. Eu vou te falar que não foi nem intencional, não. Eu escrevo o que eu vivo, cara. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu presencio. Poucas das coisas que eu escrevo são do meu imaginário. Existem, lógico. Tem música que eu sonhei, porra. Eu sonhei com a música, mano. E ela já veio pronta. Qual é? É... As coisas que eu vivi. E que, na verdade, eu descobri que todo mundo vive, não é só eu. Que quando você canta, tipo, é... Caxeiro Viajante. Tá sentindo o osso que a pele faz. Quando não é... E aí você posta a parada... Meu irmão, um monte de gente falando que é isso. O samba sempre foi um instrumento político. E agora se comenta... Não, porque não pode misturar o samba e política. Por que que não, porra? Tudo é política, amigo. Tudo é política. Se eu saio ali na rua, tomo meia dúzia de tapa na cara da polícia, escrevo isso e canto pra um monte de gente, eu tô fazendo política, porra. Sabe qual é? A gente tá muito preocupado com like, às vezes. E tá perdendo o fundamento do que tá fazendo. Não que eu não queira cantar um samba de amor amanhã ou depois. Eu quero e vou. Eu acho lindo, eu acho bonito. Mas eu acho que não é só isso também, sabe? É muito perigoso quando se cria um molde de música a se seguir. Né? Você vê algo que dá certo. E aí todo mundo vem naquela levada. E a identidade vai pra chucuia, né? A manada, né? Segue a manada. A manada. Não critico, não. Mas, assim, e nem digo que eu fiz isso intencionalmente. A minha música, ela é assim. Ela veio assim. Eu não tive a sacada, não, que eu vou fazer uma parada diferente. Não foi isso. Porque é o momento, porque é a política. Já saía assim. Sim. Sempre saiu assim. É maneiro que soa natural, não. A verdade soa mesmo, né? Sim. Eu lembro, eu hoje evito muito de ver TV. Somos dois, então. Me magoa muito, sabe, galera? E quando eu já tava parando de ver TV, foi aí que aconteceu o episódio do Manduka, dos 80 tiros. Que você, inclusive... É. É assim que as coisas saem, sabe qual é? Sim. Eu funciono muito assim. Eu passo seis meses sem escrever nada. Um belo dia, vai acontecer alguma coisa e eu pimba. Tipo, Castelo, eu tava muito mal. O Paulo Perricido, eu tava bem mal. E é uma história ótima também. Eu tava... Eu morava no Castelo. E aí, o João Martins, que é meu parceiro dessa música, tava indo pra uma audição lá no Zeca. Sim. Aquelas audições que o Zeca faz. Assim, famosas. Tava chovendo, tá? E acho que virou um caminhão na Austin Lewis, alguma coisa assim, que é uma rodovia que dá acesso a Xerém, que vai pra Xerém. Sim. Que passa pelo bairro onde eu morava. E aí, parou o trânsito. O João não conseguiu ir, eu acho, por uma parada. O horário foi pra Chucuia. Sim. Aí, o Pedro me ligou. Tá fazendo o quê? Nada. Eu tava deitado, que não tinha televisão lá em casa, mas eu tava deitado, olhando pro teto, que tava chovendo. Esperando a chuva passar pra eu ir pra rua. Ele falou, vou passar aí pra te buscar. João ia pro Zeca, não vai mais. E vamos fazer um churrasco. Poxa, falou churrasco. Já é. Pra quem tá esperando a chuva passar. Pô. E aí, vambora. Aí, nos encontramos e tal. E fomos pra casa do Pedro. Porque ele morava em Caxias também, no corte 8. E aí, o João cozinha muito bem, né? O João fazendo churrasco e tal. Pô, tem nada aí? Não. Sempre tem, né? E eu já tava com a primeira da música. Você pode dizer, Bob de Maré, pode pegar. E a gente foi e fez. Fez mais um pedaço. O João com aquele jeito. Você pode dizer, eu atrevido. Deus associado, de qualquer partido. Mas querido. E a gente travou, saiu, bebeu. E aí, no dia seguinte, o refrão já veio todo, assim, sabe? Qual é? Mas é uma parada sincera, assim. Por isso que eu escolhi essa música pra gravar como a minha primeira música gravada, né? E é uma coisa assim. Então, é uma música que você podia mandar pra muito artista e gravaria. Você preferiu você mesmo gravar. Eu não gosto muito de mandar música. É mesmo? É o filme da minha música. Entendo que é necessário, assim, sabe? E não digo que não vou mandar. Eu vou, lógico. Eu não queria ver o Pericão cantando samba meu. Olha. Lógico que eu quero. Mas tem um... Um ciúme. Que é muito a minha vida, né, mano? É a minha vida que tá ali. E Castelo, você chegou a gravar? Ou não? Não. Já foi direto pro... Como, né? Eu não ia comer, pô. Foi acontecer o seguinte. O que foi essencial. Tinha um samba lá em Caxias que chamava... Samba do Pacificador. E aí, esses corões da resenha... Iam nesse samba nesse dia. Sim. E eu não ia porque tava duro. Mas não, vamos com a gente comprar cerveja lá. E fui de carona com os caras. E a atração nesse dia era o Renato. Eu já conheci a galera que tocava lá. Que já tava cantando pela rua aí. E cantava essa música, inclusive. Aí eu lembro que tava rolando o pagode. E o Testa, o Thiago Testa, falou assim, aí? Dá uma canja aqui que o Renato vai gravar um DVD. Canta aquela tua música. Falei, aí? Não, Testa. Poxa, cheio pra caramba. Música inédita é difícil, né? É. A galera fica meio assim. Meio assim. Falei, ninguém quer ouvir música nenhuma, não, Testa. Canta porra da música, cara. Falei, tá bom. Aí subi lá e cantei a música. E ninguém prestou atenção mesmo. Mas o Renato prestou. E aí, quando eu desci, ele... Pô, cara, essa música é tua? Falei, é. Tu e de quem? Falei, não. Meu Deus, meu. Pô, vou fazer uma audição, já tal. Vai lá defender essa música. Falei, vou. Demorou, vou sim. Só que muito confuso, sem traquejo nenhum de samba, de nada, assim. Eu tava tão meio que apavorado, que eu levei uma outra música. Sabe qual é? Lembra qual foi a outra música que levou? Caraca, não sei. Acho que era maravilhinda. Sim. A parada mais animada e tal. Aí, quando chegou lá, os meninos dos novos compositores até falaram, pô, vai cantar o quê? Eu falei assim, o que é essa, rapaz? Não, não, canta outra, aquela, rapaz, aquela. Até ele viu e falou, não, não quero essa não, eu quero cantar aquela música, minha música, aquela do castelo. Não, beleza. E aí, só que nessa época, a galera já meio que conhecia a música. Os pagodes e tal. Sim. Eu era o número 100 e cacetada da audição. Eu nunca tinha ido numa audição. Caraca. Nunca tinha ido numa audição. Quando eu cheguei lá, que eu vi o Claudemir, Dinei, Abel, Pipa, Geral, eu falei, ah, vou gravar a música, minha. Vou dar uma cerveja aí. Fiquei lá me divertindo, sabe qual é? Aí, quando me chamou, eu meio que nervoso, assim, fui lá cantar. Quando eu comecei a cantar a música, todo mundo já começou a cantar. Caraca, pegou a galera na hora. Eu ia abaixar o microfone e todo mundo cantar. Aí, eu já saí de lá achando que alguma coisa podia acontecer. Não tinha noção do que isso ia se transformar. Entende? Por conta desse dia, eu tô aqui com você, sabe? E nesse dia, eu não tinha condição de chegar lá. Um me deu uma carona até Madureira. Encontrei que o Ledinho partiu dinheiro. Galiza passou por Madureira, me pegou porque eu não tinha dinheiro pra ir. Caramba. Sabe? Por conta desse dia, eu tô aqui. Desse dia, sabe? E vai muito mais longe, inclusive. Vamos cantar um trechinho dela, pode ser? Pode, pode. Aproveitar o... Botar nosso amigo pra trabalhar um pouco também. Eu vou o aniversário da Alessio Carvalho. É nóis. Alô da Roça! Um abraço. O meu castelo tem um quarto só Eu reamento pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança Foi no balanço das andanças Que aprendi sobreviver Quem tenta incessantemente alcança sim Foi no balanço das andanças Que aprendi sobreviver Vida dolorida Pra lá de sofrida Pra encher a barriga Preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco Pagou de cerveja pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olha pra esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem cargo maneiro Meu samba me basta me deixar feliz Valei-me poderoso Deus Olha pra esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem cargo maneiro Mas eu sou feliz Foi no balanço das andanças Que aprendi sobreviver Que isso, rapaz! E é maneiro você ouvir o compositor cantando Porque tem uma outra interpretação A do Renato foi foda Mas é maneiro ver tua Tua identidade também vocal na música E é do jeito que você concebeu Que maneiro, cara E realmente essa música mudou tua vida Foi a chave Água pro vinho E as pessoas começaram a olhar pra você Com mais atenção Pedir mais músicas Pedir música E eu não entendi o que tava acontecendo Você imagina Eu já era um homem feito Já tinha 30 e poucos anos Mas é um universo novo É outra parada E eu lembro que no dia que eu comecei a me dar conta Eu fui no sacolão Fazer umas compras E aí tava tocando Uma caixa de som Ficava na rádio Tocando na rádio E começou a tocar na rádio Ou no sacolão E aí fui pra fila Pagar as compras Que eu tava fazendo E a menina da frente falando Pô, essa música é boa pra caramba Tá sabendo não? Dizem que o garoto que fez Essa música mora aqui perto Sai nada aqui perto daqui não, garoto Vocês garotos daqui não fazem nada aqui perto Não, é sério E aí começaram a falar Um monte de rua Que não era a rua que eu morava E começaram a comentar Só que a moça do caixa me conhecia E ela começou a rir quietinha aqui na fila Nada falei Mas foram embora Ela, tá vendo aí? Vai ficar famosa Eu falei, Deus te ouça, minha senhora Não aguento mais E essa música já foi regravada várias vezes, né? Porque os grupos estão regravando a música e tal Continua, tá, gente? Por favor Pode continuar Pode continuar E pau perrecido? Porque tu contou um pouquinho, né? Pá, encontrou o João, né? Pá, foi pro churrasco E ela, você não teve dúvida Se não chegou a pensar Pô, vou mandar pra alguém Porque se mandasse pro Renato, por exemplo Ele gravaria, certeza Mandasse pra qualquer outro Na verdade, Leandro Eu sempre quis cantar, né? Compor é um bônus, né? Eu sempre quis cantar Você se considera mais cantor do que... Ou é o que você curte mais? Agora eu já não sei mais Acho que é uma coisa só, né? É Eu costumo falar que, mano A minha parada é missão Tenho uma missão Até espiritual mesmo Outro dia Essa semana Essa semana eu tava lendo Os comentários da galera lá no YouTube E tal E aí um cara Isso me arrebentou O cara falou que Tava passando por uma depressão sinistra mesmo, sabe? E aí Eu até postei no meu Instagram Que ele ia se matar E aí ele ouviu a música E ele não queria mais se matar É uma missão seríssima mesmo É isso É isso que eu faço Que eu faço Eu quero Viver com dignidade Da minha música Eu desejo isso Tenho filha Tenho mulher Eu quero ter uma casa Mas isso aí é foda Isso aí E aí E aí o pessoal começou a responder ele Um monte de gente Passando a mesma coisa Falando que escuta a música Todo dia de manhã E muita gente que não sabe Que eu fiz o Castelo Ela fala assim É, se Castelo de quarto Só eu ouço de manhã Que não dá Ela não sabe nem que eu sou eu Sim Mas não precisa saber Tá tranquilo também Importante É o que a música faz na pessoa E é engraçado Porque a gente estava Conversando com outras pessoas Que vieram aqui E hoje em dia Tem muito esse lance De rede social De pô Vou fazer uma música Porque vai acontecer isso Vai ter like aqui Vai viralizar ali E essa missão do compositor Que é o mais importante No final das contas O que adianta a música Gerar uma dancinha Fazer isso Fazer aquilo Mas não promover isso Essa mudança na pessoa Depende do que o cara Está procurando também Tem um cara Que quer ter uma Ferrari E isso basta Mandar um Tindolele Tindolala Para cá E de um milhão Está maneiro Não que eu não goste Também sou um cara animado Mas eu preciso Cumprir alguma coisa Que eu ainda não sei o nome Sabe qual é? Eu me boicotei muito Falei Ah pô Música Eu estou com 30 anos Já vou fazer música agora E ouvia muito isso Vai virar pagodeiro agora Vinícius Pô vai dar aula Porque eu dava aula de Karate Vai dar aula Mano tem alguma coisa Que eu preciso saber O que é Sabe? E aí tua primeira música gravada Vira um fenômeno Alguma coisa tem E até lá no centro Que eu me cuido Espiritualmente Uma entidade falou para mim Isso é a missão sua Não vai ser do jeito Que você quer Mas você vai fazer isso Você veio para isso E eu acredito muito nisso Sabe qual é? Eu tinha um problema com as minhas músicas Eu achava que as minhas músicas Não iam tocar nunca Porque não era isso que eu ouvia tocar Sim Não eram comerciais Castelo mesmo Não vai E não foi bem isso que aconteceu E não foi pela minha boca também Porque eu acho que eu não gravaria Se eu tivesse grana para gravar uma música Sinceramente falando Sem hipocrisia Eu não gravaria Porque eu acho que Não tem nem refrão Dificilmente minhas músicas Têm refrão Sabe qual é? Vai na contramão mesmo Morra Agora mano Falando de pobreza Estou falando de pobreza Eu canto a pobreza Com a perrecida Estou cantando pobreza Sofrimento 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 não vende Está todo mundo sofrendo O país está arrebentado Está todo mundo falando Que anda de camara amarela Ostentação Ostentação Tu está assim mesmo É isso mesmo Aquela história E fora dos stories Como é que você está E aí o Renato teve essa sacana Não vou gravar essa música Que foi a música de trabalho dele É porque rola a identificação A galera se identifica com o aparelho Igual tu falou Quando você posta uma música A galera Estou passando por isso Isso aí é minha vida Porque a maioria da galera é isso Vem de baixo Está na luta No sofrimento E pau perrecido Rola um trechinho aí para a galera? Está agora Vamos nessa Estamos aí para isso E teve o lance do rap também Que você chegou Depois você conta Depois do trecho Alô Joãozinho Martins Meu velho Obrigado irmão Pela parceria Você pode ser pobre de maré Pau pega e mu Pau peguecido De dinheiro desprovido Proletariado brasileiro Um cara bem sofrido Bom de fazer limonada Com o limão que a vida dá Você pode ser o atrivido Desassociado de qualquer partido O mais querido O preferido O preterido O mais temido E você pode ser o que quiser Você pode ser o vitorioso Pai de mar contra a maré O ero osso É que pra vencer tem que ser carne de pescoço Moço Você pode ser o que quiser E sem carona na viagem Papo reto Você virou Ganha bagagem Eu canto poesia Com beleza e malandragem Sacra mil com paxa Você pode ser o que quiser Você pode ser pobre sim Pode ser respeitado Pode ser preto sim Tem que ser respeitado Pode até pro seu talento Ser exemplo dado vagabundo Vencedor da tua batalha Escolher teu lado Diz aí playboy Qual que é Qual lado teu Que tu faz da vida A malandragem Qual barato Que é o teu O ditado Eu nasci pobre Mas não nasci otário não Qual que é E de gênio Mas Você pode ser Vitorioso Pai de mar contra a maré O ero osso É que pra vencer Tem que ser carne de pescoço Moço Você pode ser o que quiser Fizemos uma adaptação aqui na hora Arranca de novo Coisa linda Coisa linda Como é que é o nome do violão nisso? Idalécio Carvalho Meu fiel escudeiro Isso rapaz Qual é o Instagram, Idalécio? Fala aí Meu fiel companheiro Alô capitão É nóis E o próximo objetivo assim Arranca Fala do rap Que você chegou em cima da hora Então é Porque essa música Na verdade Eu já tinha gravado ela Num programa que eu fiz Pra internet Da minha associação musical Que é o vídeo Que explodiu lá no TikTok Eu vi, eu vi Foi uma agonia tremenda esse dia Meu Jesus Na Esbacen Na Esbacen Isso tem uns dois anos já Foi assim que o Castelo explodiu Aí tu veio com essa E aí Não Aí pintou a sua oportunidade De fazer o programa Sim E eu Beleza Vamos, vamos Eu nunca tinha cantado A frente de uma banda Nunca tinha Vido pra frente de uma câmera Eu cantava no botequim Aquele samba de gogó Dó de peito Que fala E aí eu me vi Lá dentro das baças Sentei naquela cama Minha perna tremia tanto Falei Meu Deus do céu O que eu vim fazer O que eu fui arrumar Pra minha vida Cara E as músicas Não é capaz Eu sei que cada música Tinha 20 minutos Nervosismo Tanto é que eu não gosto De assistir Eu não assisto aquilo E aí Eu gravei Agora Pro PRC Lancei dia 4 de dezembro Do ano passado Esse clipe Tá com mais de meio milhão Já de visualizações Lá no YouTube Estava assistindo Não O YouTube Tá com 300 e poucos mil No Spotify Que vai bater um milhão Acho que mês que vem Tá com 800 mil E aí Uma pessoa achou Esse vídeo Eu cantando Pro PRC Ao vivo Na espaço E botou lá Um minutinho Eu lembro o nome do canal Pode falar o nome? Claro É um canal no TikTok O primeiro samba O primeiro samba E aí postou E aí a parada Começou a viralizar Aí um outro canal Postou também Mas te marcando assim Me marcando E aí um mano Que foi tipo Virada de chave Pra essa música Chama o Thiago Ventura Ele ouviu Ele ouviu Gostou da música E postou no Instagram dele O vídeo dele Falando que a música Era punk Que eu era bom Pra caramba E tal E o cara tem 6 milhões De seguidores Eu lembro que eu acordei No outro dia No dia seguinte De manhã Meu telefone Tipo Eu ganhei tipo uns 6 mil seguidores Em dois dias Caralho Por conta do Thiago Aí o Afonso Padilha Foi e postou também Que é um outro humorista Manilíssimo Pagodeiro pra caramba Sempre ligado Sempre ligado E o prazer de conhecer os dois Aqui no Rio até E aí me ajudou pra caramba Aí tem um outro canal Que é Instagram E TikTok Também é Pagode Saudade Sim Pagode Saudade Tem 2 milhões de views Lá pra conhecer Caramba E aí foi muito orgânico Leandro Eu lancei essa música 4 de dezembro Do ano passado Dentro das minhas possibilidades Não tinha grana Não tinha nada A gente fez uma campanha No Instagram E a música foi indo Foi indo Foi indo Foi indo E aí Nesse Nesse meu tempo As pessoas foram vendo E foram achando E foram pesquisando E rola Como a gente falou A identificação Muita gente Pô, pandemia Muita gente na situação Ainda mais difícil E aí vem uma música Que traz essa parada De autoajuda E tudo mais E aí O próximo objetivo seu Você pensa em gravar outras Já tô quase acabando É mesmo Mas em CD É P Como é que vai ser É um single É um single É uma música que eu fiz Pra minha mãe Até Chama Crioula É Vai ter uma participação especial Mas eu não posso falar Não posso Mas a gente já tá finalizando Já Fizemos as bases Vamos colocar a voz agora Semana que vem E rola também um trechinho dela Pode? Rola Vamos fazer Botar o L Como é? Idalessio Idalessio Não, Instagram Idlc 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 Carvalho É, moleque Abenção crioula Mulher de sabedoria Mata um leão por dia Sem jamais esmurecer Ela é crioula Eu digo sim Crioula Seu cabelo de etnia Sua coroa é de rainha E eu meu súdito serei Na barra da saia De uma crioula Foi que eu me Ai, que eu me criei Sem tudo que eu aprendi Sou tudo que eu me tornei Antes de escravo Sou descendente de rei Cabeça erguida Meu orgulho, minha lei Eu quero o mundo Com as criolas no poder Eu quero o mundo Com as criolas no poder Abenção crioula A gente vai lançar essa música em breve É isso O cara não é fraco não, Rogério Fala aí Segurou O que você achou, Rogério? Caramba, eu tô cheio Mais um cara Lembrei até da minha mãe também Isso é muito maneiro Dona Maria de Fátima Super homenagem, cara Que isso E é maneiro, né, cara Ter sambas assim Com essas temáticas diferentes É muito maneiro E é bom ter um cara E é bom ter um cara que Beleza, eu quero falar de amor Como tem, né Que você apresentou lá na audição Maravilhinda E que tá lá no Spotify também Que aí, pô, é outra parada Mas, pô, música homenageando a mãe Falando do sofrimento Falando do cast... Pô, maneiríssimo Muito conteúdo, cara Muito conteúdo Muito conteúdo E aí, Vini A carreira, assim O que você pensa Em relação aos objetivos Da tua carreira, assim, cara Onde você pensa em chegar É uma coisa que você Onde você já tá É bem diferente Do que você tava há pouco tempo Mas, com certeza, você já almeja Mas já almeja outras coisas Que vai, enfim Aumentando os sonhos Os objetivos O que você pensa, assim, cara? Leandro Eu, sinceramente, cara Eu... O meu plano, assim É de quando eu morrer Eu deixar Umas paradas que Os meus netos ouçam E se entendam Cara, sabe? Eles não passem O que eu passei Eles não têm A falta de autoestima Que eu tive Sabe? Que eles se entendam De onde eles vieram Quem eles são Que eles são importantes Como qualquer outro Que o samba Não é coisa de vagabundo Que você pode ter um filho amanhã E se ele falar com sete anos Que ele quer ser sambista Ele pode ser Sabe? Aqueles não digam Não, meu filho Vai ser um médico Sambista Não, não Então vai Então estuda Porque é lindo pra caramba mesmo É uma profissão Do caralho É isso que eu quero fazer O que vai acontecer No caminho Onde Deus pertence Mas o plano não é Eu sempre penso na frente A gente vai lançar um single agora Que o Papa Recibo Tá começando a andar agora Mas a gente já tá deixando pronto Pra... Pra um futuro Eu tenho uma ideia De fazer um audiovisual Só de música inédita Minha, sabe? Que maneiro Tem muita música importante pra mim Não é a questão do sucesso, não Se a música virar, beleza Mas eu preciso botar algumas coisas pra fora Tem um samba Que também tá no Spotify A gente vai chamar até depois do fim Foi esse dia que eu me entendi como Compositor, sabe? Porque Você faz uma música legal Tipo, ah, uma música legal Mas uma música legal Uma música legal Você ser compositor É uma outra coisa, meu velho E eu sou Eu me critico Eu sou o meu pior crítico, sabe? Olha, eu sou muito severo comigo E aí Eu falo, mas não Mas será que eu sei lá mesmo? Eu sou compositor de samba E aí eu sonhei que eu tava Andando na rua, assim, sabe? Qual é? E aí eu Comecei a ouvir uma melodia Tá? Meu pai Oxalá Comecei a ouvir a melodia E eu fui seguindo a melodia Que tava tocando, sabe? Qual é? E eu fui ouvindo E quando eu cheguei Num lugar que estavam cantando Era um monte de gente de branco, assim, cara De mão dada, sabe? Qual é? E aí quando eu pisei no local Eles olharam pra trás e riram Aí, ele chegou Pode parar de cantar Ele já chegou Eu acordei Peguei o telefone Anotei a melodia Na nota de voz, né? Sim Chorava pra caraca E no dia seguinte Eu fiz a música E aí quando eu li Eu falei Porra É qual é? Eu falei É isso, mano Se quer alguém Falando pra mim Pra dizer a verdade A nossa felicidade É ver você sorrir Eu sou assim Pandeiro em batucada A música de mim Enfim É samba sim Até depois do fim Eu acho que é a música mais maneiro que eu fiz na minha vida Cara, maneiro Eu falei O controle eu falei Porra, é isso Eu sou isso Isso já o Castelo tocava já Já tava fazendo sucesso E eu ainda tinha esse essa dúvida se não foi um caso a parte, né, tal que maneiro, cara e quer tocar mais um trechinho de alguma? pode ser quer mais uma? tem uma música que eu fiz com esse cara aí eu fiz essa música essa música é um samba de amor a gente fez essa música no dia que eu fui gravar para o PRC, dentro do estúdio lá do Prateado eu, Idalecio Carvalho, Fernando Procópio e Iago Costa cola comigo cola comigo deixa eu ser seu herói seu bandido então vem cola comigo me dê a mão e vamos juntos viajar nesse mundão de meu Deus cola comigo não perca essa chance quem sabe o romance vai cola comigo estamos apenas a um passo da felicidade da cumplicidade e se for verdade vai acontecer você me deixa assim doente de saudade com o coração agoniado pra te ver eu sem você sou só metade um paraíso sem paisagem vem ser plural pois singular não posso ser iraraí cola comigo você tá vendo Santa Fé também é amor gente não é só problema e Vini tu falou sobre sobre autoestima né cara sim e é uma coisa assim que realmente você acertou mais uma vez cara porque rola muito isso o cara já vem desprestigiado de berço rola muito porra velho você não vai ter a gente é criado dentro de um molde onde parece que já te limita quando você nasce você não vai ter muita perspectiva é isso aqui e esse lance da autoestima de você ter pouca possibilidade de crescimento limita muita gente talentosa a chegar e é uma parada que você também passou muito e é bacana falar disso as dificuldades que um jovem negro da periferia passa na tua jornada assim na jornada mas muitas das vezes a gente já tá tão acostumado a viver mal sim que a gente não sabe o quão ferrado a gente é não cai na real né sabe eu acordei pra isso alguns anos atrás a gente já vive tão mal a gente já tá um preterido de tudo que a gente acha que é normal e aí quando você tem acesso a algumas coisas melhores que você entende caraca mano a gente é muito ferrado a gente é muito ferrado cara eu tenho certeza que todo o sambista que estiver assistindo aí você pergunta pra ele ele teve medo já de dar preço ao seu trabalho quanto que é pra você ir lá eu vou pedir não que é muito saca mas pra tocar numa festa é isso é pô você vai tocar vai ganhar cerveja ainda tá correndo cobrar rola muito isso entendeu pra mim isso vem lá de trás né cara eu já era um escravo e trabalhava pra comer o candeia dizia que um povo que não sabe de onde veio que não tem identidade tá fadado a ser destruído sabe e aí muita gente se incomoda quando faz as músicas mais mais incisivas sabe mais ácidas mais ácidas acho que é arrogante e tal não é pô eu penso mano eu tenho minhas ideias sabe qual é e é o que você tá falando a gente a gente cresce tão preterido sabe qual é desde o colégio lá pô tem que cortar o cabelo hein esse cabelo não tá legal tá grande entende o seu é feio mas o do menino o liso é bonito porque ele prende o rabo de cavalo corta esse cabelo aí tá todo o cabelo tá feio meu cabelo não é feio meu cabelo é diferente eu nem cabelo tenho mar na verdade mas entende quando eu era atleta e tal eu usava rasta eu ouvi um cara falar pra mim tem que cortar esse cabelo não pode lutar assim não você tá entendendo o tamanho da parada isso aqui eu falei pra ele no dia se senhor é pode ser tu pode crer eu não entendi que porra eu tava sendo discriminado saca que eu já ouvi aquilo tanto 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 que você acha que é isso ah cabelo tem que tá cortadinho tá com aspecto sujo olha isso tá com aspecto de sujo mas é isso mas é isso saco e aí quando tu entende que não que não 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 é isso não é por aí e aí você vira um cara como se dizia antigamente subversivo né ah mas você é revoltado pode ser que sim pode ser que sim eu me considero um cara inconformado não aceito não aceito um monte de coisa não aceito o jeito que eu sou abordado tratado igual cachorro olha pra baixo não o tratamento vai mudar você acha mesmo que esses 80 tiros que deram no Manduca lá em em Guadalupe iam ser disparados na Vieira Souto em Copacabana não ia não ia e não vai mas é porque que não pode falar sabe qual é é uma música que eu vou gravar eu vou tomar coragem e vou gravar que quando quando eu fiz o voz e violão um projeto voz e violão que foi pro Spotify a gente não tinha dinheiro pra gravar e aí o Bernardo Miller falou cara vamos fazer uma voz e violão e tal vai ser legal áudio e vídeo que era pro YouTube na verdade rolou o vídeo também? é um projeto de áudio e vídeo tá lá no YouTube tá no YouTube? o primeiro foi pro YouTube já tem uns dois anos que tá no YouTube só vi no Spotify só ouvi lá aí a gente fez e quando a gente botou mano umas paradas bizarras assim mensagem no meu direct de minha minha santa tu não gosta de polícia não? quando vieram a gente assaltar tu chama o Batman chama o super homem tá reclamando que não sei o que mano o cara foi fuzilado com 80 tiros velho e nem foi a polícia foi o exército o nego já mistura faz uma miscelânea que na verdade o cara não sabe nem mais o que tá dizendo eu queria ver se colocar no lugar da viúva eu conheci o irmão do Manduca em detrimento dessa música eu conheci o irmão do cara gente simples cara trabalhador o cara era cavacinista o cara tá vindo pro chá de beber sabe qual é? é por isso que eu faço música meu velho eu gosto disso de protestar eu gosto de falar pra quem não quer ouvir eu gosto de falar pra quem acha que eu não devo falar eu posso falar sim eu vou eu vou mano eu vou gravar essas paradas tá querendo ser o salvador da pátria? não mas eu vou fazer alguém tem que fazer vai tocar no rádio não vai? não sei mas eu vou fazer eu vou tem uma outra música lá idealista que é isso mesmo sabe o meu instinto é explosivo o tempo passa eu fico mais reflexivo ying e yang raciocínio e tempestivo nem sempre a paz é uma escolha guerra é pra guerrear não posso ser repetitivo tenho a habilidade de lidar com o alusivo não escolhi nasci preto e sambista e com perdão do vocativo tem caneta que extermina mais que bomba nuclear já me chamaram de esquisito que guima trepada não é samba eu não critico mas nem todo pau que dá em Chico tem que acertar aí Francisco meu pé torto tem sapato que consegue se encaixar eu canto pra quem tá fudido pra dar um levante no meu povo oprimido um grito de guerra no miolo do caô apocalíptico essa aristocracia tem que proletariar enquanto eu não partir eu não sossego não salve Pelé que ela é Madiba Ivone Riachão Arolê caçador tô com a flecha na mão punho cerrado saturado da situação enquanto é isso mano sacou a ler samba de guerrilha mesmo e aí é o que eu é a minha missão saca sim eu tinha sabe que eu não tenho vontade de gravar uma parada romântica e lotar um maracanã um monte de celular acesa e tal quero eu quero isso também mas eu preciso botar essas coisas pra fora e precisa de alguém que faça isso também e 80 tiro rola um trecho pra galera talvez a galera não tenha curtido ainda você confunde furadeira com pistola depois confunde guarda-chuva com fuzil eu não confundo a pele preta violada ensanguentada estampada nas manchetes do Brasil você confunde o cidadão trabalhador aponta a mira e depois faz o que quer e na sequência mais um pai deixar seu filho um filho sem seu pai um luto de mulher o mundo sangra todo dia pela falta de amor 80 tiros num sambista foi sem dó nem compaixão quem paga a conta todo dia desse jogo opressor é o cidadão é o cidadão ele saiu pra passear e nunca mais voltou Guadalupe chorou Guadalupe chorou Guadalupe chorou ei ele saiu pra passear e nunca mais voltou Guadalupe chorou ah chorou eu sei mandou um salve pra Guadalupe caramba inclusive teve o julgamento recentemente dessa situação não quis nem ver teve não teve enfim cara uma situação complexa demais e é o que você falou a gente não pode encarar com normalidade certas coisas e acontece muita coisa que a gente que passa aos nossos olhos e a gente fala pô tal mas tem que ficar tem que achar escroto alguém tem que falar é que é tanta atrocidade exatamente que a gente parece que não consegue digerir tudo acostumando a ver a gente vai perdendo a sensibilidade pra pra com o outro né sim sim e o que você falou além dele teve um outro rapaz que parece que foi ajudar que era catador de lixo e foi ajudou morreu também tava com a esposa não foi Rogério Rogério que que é jornalista inclusive né Rogério que tá ligado nas notícias aí é não é isso Brito infelizmente é uma tragédia né cara é inacreditável eu lembro no dia na hora que eu desliguei a televisão que eu fiquei louco mesmo sabe fiquei muito louco de ódio assim que a esposa muito no calor ali desesperada e tal ela falou que foi até os rapazes que dispararam o exército e tal e foi falar o cara riu qual é o cara riu tipo assim é bandido e tal imagina imagina é porque é uma parada louca que você se coloca no lugar da família né velho se um parente seu do nada é fuzilado né a gente não consegue Deus meia eu não consigo nem imaginar a situação dessa né mas enfim Vini vou deixar pra galera o seu Instagram novamente pra galera seguir velho tu é um cara que certamente vai voltar aqui não tenho dúvida ai por favor e vai voltar ainda com mais sucesso com mais músicas estouradas porque assim o que aconteceu na tua vida em tão pouco tempo é como você falou é indício de coisas muito maiores cara não é fácil estourar uma música e ficar 3 anos a música aí tocando e outra já vinha outra porrada né no mesmo nível de qualidade crioula crioula já pelo que eu já ouvi também no mesmo nível então assim mano o céu é o limite pra você sucesso valeu estou feliz valeu pelo feedback a gente às vezes fica tão aquela agonia de fazer as coisas será que vai certo mas enfim na verdade errar e acertar a gente vai sempre a graça está no caminho no trajeto não e tu é um cara que além de compor tem uma voz muito boa um timbre maneiro gostei pra caralho mesmo primeira vez que eu curti eu já fala aí Rogério você que vamos dizer assim não acompanha tanto o samba de perto o que você achou? eu achei assim Brito primeiro acho até você tinha comentado pro Vini falar um pouquinho sobre essa pegada rap da música dele que é marcante bem diferente outra coisa que eu noto também Vini é que você está investindo num repertório autoral que é um caminho diferente é um caminho diferente da maioria dos grupos que a gente tem observado isso é um propósito interessante essa letra com uma pegada social muito forte cara olha características bem bem marcantes eu nem pensei nisso eu só fiz natural o meu sonho é esse cantar minhas músicas logicamente eu conheço sambas lindíssimas de compositores maravilhosos amigos meus o Wilfredas Fernando Procópio Iago Costa uma galera que faz samba muito bem e aí tem músicas ali que eu quero gravar um dia saca mas eu tenho muita coisa pra fazer ainda tem muita coisa pra mostrar eu preciso fazer isso sabe eu não sei por que você me perguntar por que eu não sei é um instinto tem uma música sua que tá lá no Spotify também que me remeteu muito ao lance de Nelson Cavaquinho Cartola ela tem uma linguagem assim eu não vou lembrar qual é cara agora mas eu ouvi eu falei porra parece que sim 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 só restará cicatriz a cada girar do relógio vou te esquecendo e me torno um homem mais feliz da choradeira e bebedeira eu já passei me libertei mas ainda sofro solidão de beijo em beijo em corpo em corpo por aí já me perdi me encontrei eu sei tento me recuperar com o coração bombardeado bombardeado sorriso lindo e perfumado a madrugada é meu doce lá era isso eu tinha acabado de me separar era bem isso mesmo tava de corpo em corpo é vamos por aí beija aqui ali se diverte e vai embora nossa Vini prazerzaço gostei muito de te conhecer de trocar essa ideia tenho certeza que a galera curtiu pra caramba e velho o mais maneiro do podcast é isso tem uma coisa que eu tava até conversando com o Rogério esses dias que a galera às vezes vem com a intenção de se divulgar a trampa ou procura na verdade com a intenção de vir divulgar mas na verdade o grande intuito é esse é trazer histórias maneiras independentemente se o cara já tiver muito estourado ou não é massa trazer um papo legal uma história bacana uma personalidade maneira então mano eu fiquei satisfeitíssimo de ter vindo aqui velho eu acho que essa é a ideia do podcast cara esse tipo de papo aqui beleza obrigado quando eu cheguei aqui que eu olhei ali o Brito que eu assisto as paradas não todos mas tinha uma pancada sombrinho do João Martins de uma galera caramba onde é que eu estou meu irmão será que ele acertou no convite será que é eu mesmo há três anos atrás eu tava lá na praça carregando lata de cerveja fazer o meu pagode na praça não cheguei nem pra alugar um lugar pra fazer o pagode olha isso que maneiro Rogério mais uma viu estamos juntos obrigado rapaziada até a próxima se inscreva dá o like e aguarde que toda terça todas as terças e quintas vai ter novo papo aqui pra vocês valeu valeu